Nós cria, eles copia, e aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas, direta, mete, restante, love, fuck Vai, e o guarda-roupa dos menor, ale, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo, play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De dado kit, jogador e que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robôs viram chucadas de tanto que eu toletei Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda, né, man? Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas fotos Menor roleta, então filha, avisa lá meu sócio Que é só pra no relíquia, mas não é querendo pá É tratar roupa que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP pega Que é rajada de hit, só ligar o arca-buit E o guarda-roupa dos menor ralé vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva Aeco, boné de laço, minha goma virou museu De tanto kit jogador que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robôs viram chucadas de tanto que eu toletei Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda Fireblade a mil e cem, hornet, abacate, tem Pique em museu dos manda que isso que é foda Investimento forte, tô trajado nas fotos Menor ralé tem teu filha, avisa lá meu sócio Quer soplar no relíquia, mas né, querendo pá É tratar roupa que o guarda-roupa, né, quer fechar O USP pega E ae, que funk insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Quer rajada de hit, só liga a Lorca Beat